Ó, a música do Round 6 é assim, ó I, u, i, u, i, u, i, u Mãe, o que é esse negócio cheio de número que você me enviou no zap? Isso é um boleto, você tem que pagar Pagar como? Com dinheiro Que dinheiro? Eu ganho 100 reais se eu te ganhar no pega-card Mas se eu perder, eu levo tapa? Isso aí Que idiotice! Quem você acha que eu sou pra eu me vender por uns tapas? Ai, 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 ai Olha, um bilhetinho Precisa de dinheiro? Nós temos dinheiro Mas vai precisar jogar e provavelmente se humilhar publicamente pra conseguir Mas você é pobre, você se importa mesmo com isso? Isso me soa familiar Qual é, bilhetinho? Só porque eu sou pobre, você acha que eu vou me rebaixar esse nível? Sejam muito bem-vindos ao jogo O primeiro jogo é o jogo da bonequinha Ah, é uma bonequinha Que coisinha fofa É, meu Deus do céu Batatinha frita Um, dois, três Não se mexe, M, não se mexe Você está proibida de se mover E em circunstância alguma você pode se mover Ó, na moral, isso aí atrapaça Esse é o jogo da bolachinha Biscoito Ou seja lá do que você se chama Jogadora 189 Cadê sua bolachinha? Ih, era parte do jogo? Ah não, bicho Cabo de guerra não Eu sou fraca Sou pequena Essa eu não passo, certeza Só uma força milagrosamente extraordinária E extraída de uma raiva reprimida dentro de mim Pode salvar eu dessa situação Aqui é Mito Votem no balanário É, o Mito 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 É É isso, gente Chegou a hora da gente puxar a corda Não encosta nessa corda Eu quero fazer isso sozinha Olha mãe, eu voltei com muito, mas muito, mas muito dinheiro pra pagar as contas Tá, essa é a quantia total Somando as contas de luz, água, gás, despesas Incluindo dois pacotes de feijão e um de arroz Um quilo de carne, fatura do cartão Comida dos cachorros Imposto de não sei de onde E mais umas coisinhas Ih mãe, acho que o dinheiro não vai dar não, hein